Música Oferecimento Fleming Redes de Farmácias Olá seguidores do portal BNT e também do Papo Aberto com o Roberto nós estamos com mais um episódio aí o mês de março, mês da mulher nós para homenagearmos as mulheres estamos com mais uma figura aqui do sexo feminino uma figura importante na cidade de Ponta Grossa para a gente falar sobre o trabalho das mulheres o trabalho nesse ambiente diferente que é o ambiente do sindicalismo nós estamos aqui com a Maria Donizete Teixeira Alves que é presidente do CIEMAP o sindicato que atinge a Tênis de Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais que são mais de 40 municípios atendidos pelo CIEMAP seja bem-vinda Donizete ao Papo Aberto Roberto, a gente fala um pouquinho do teu trabalho como presidente do sindicato e também da mulher no meio do sindicalismo é um prazer Roberto estar aqui com você e com todos os seguidores aí do portal BNT e do Papo Aberto com o Roberto e é um prazer a primeira vez que estamos aqui tendo essa oportunidade então nós queremos agradecer aí esse espaço muito bem lembrando-se que está nos acompanhando você que é seguidor do portal BNT de curtir e compartilhar aí a nossa transmissão e lembrando que este bate-papo o portal BNT também tem patrocínio e oferecimento da Farmácia Spreng e também da Adega Imperial que é a parceira nossa então Donizete falando aí do trabalho você é presidente atualmente do CIEMAC que é o sindicato do Oceano de Conservação e Mipisa onde ele quer? isso então eu sei é uma coisa assim que não é muito de conhecimento das pessoas de repente essas pessoas o que é o CIEMAC para quem não é da área porque não está envolvido com o sindicato ou quem não é trabalhador da área então as pessoas explica um pouco mais quais são esses trabalhadores quais trabalhadores que vocês representam aqui em Ponta Grossa e na região é verdade Roberto o CIEMACO que é o Sindicato dos Empregados e Empresas de Aseio Conservação Serviços Terceirizados e Limpeza Pública hoje nós agora dia 1º de abril vamos completar aqui em Ponta Grossa 27 anos e até hoje quando eu falo o CIEMACO eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza que sindicato é esse? porque todos conhecem sindicatos bancários sindicato do comércio sindicato de servidores públicos metalúrgico né então que sindicato é esse? bom agora a gente está tentando aí fazer esse trabalho de visibilidade da nossa categoria que são todos os trabalhadores terceirizados como você sabe foi aprovado a lei da terceirização de qualquer jeito até a atividade de fim da empresa eles estão terceirizando então é uma é um trabalho árduo do CIEMACO né que representa esses trabalhadores né nós sempre se você me perguntar você é a favor da terceirização eu nunca fui a favor da terceirização mas já que ela existe e eu sou oriunda de uma empresa de terceirização e lá nos nos anos 80 final dos anos 70 80 quando eu comecei a minha vida sindical é eu eu sempre via eu trabalhava numa empresa onde tinha duas mil mulheres e essas mulheres eram as trabalhadoras da limpeza e elas só limpavam os órgãos públicos que era Sanepar Copel Telepar na época né e aí começou com os bancos e nós víamos que essas essas mulheres elas eram invisíveis é aí na sequência vem a limpeza pública terceirizada também e começou ainda a ficar mais invisíveis os trabalhadores da limpeza pública porque antigamente era o servidor público que fazia esse tipo de serviço a partir do momento que saiu de servidor público e foi para uma empresa terceirizada nós ficamos invisíveis então nós estamos trabalhando hoje né eu estou no Ciemaco desde 78 quando tinha acabado de sair né da ditadura militar onde não existia mulher no sindicalismo nós fomos na época é muito muito assim perseguida né pelo general Adalberto Massa que era o delegado do trabalho que qualquer coisa que nós fazíamos era eu e a Rosane uma colega de trabalho também que trabalhávamos na metropolitana junto e ela era presidente na época eu era diretora tesoureira nós éramos chamadas a todo momento para é é como fala nós éramos reprimidas pelas nossas atitudes de conversar com as mulheres de querer melhores condições de trabalho melhores salários então era simplesmente proibido isso né o sindicalismo naquela época era bastante difícil mas essa parte do trabalho da mulher no sindicato que um pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais né mas voltando a questão desses trabalhadores do oceio conservação e limpeza para aquelas pessoas que estão nos acompanhando os seguidores olha eu não conheço ninguém dessa área conhece e conhece muito você anda na cidade você vê aqueles trabalhadores que fazem a limpeza nas praças nas ruas no terminal um uniforme alaranjado ele é muito característico você anda na cidade a gente está ali no horno almoço né então esses trabalhadores eles fazem parte do Ciemaco do Ciemaco e aí como eu disse quando isso se iniciou né era era poucos trabalhadores só de aceio e conservação como diz né a CLT depois veio a lei de terceirização a terceirização é de qualquer jeito então nós temos hoje estamos em vários lugares são os trabalhadores aqueles que limpam as praças né que fazem aí a jardinagem das praças que ficam lindas praças né que varrem a rua coletam o lixo então são todos os trabalhadores da Ponta Grossa ambiental aqui em Ponta Grossa né em outras cidades tem outras empresas também que faz esse tipo de serviço Cássor Carambeí são várias cidades que já está terceirizando e não só ali hoje não só a área de lixo urbano nós também temos a coleta hospitalar onde faz as coletas nas farmácias também então são são os nossos doutores né vocês já viram aí o caminhão da zero resíduo aí com com os os meninos tudo de branco né eles se vestem de branco o motorista o coletor que faz a coleta do lixo hospitalar e se o serviço novo eu sempre vejo esse caminhão mas a gente não eu lembro de um determinado tempo pra cá mas eu não lembro que corte de data quanto que se iniciou esse serviço já há algum tempo já há mais de 10 anos já já foi esse caminhão descirculava porque eu não lembro mudou a característica é é que antes muda o nome das empresas e aí hoje hoje essa essa empresa que está fazendo aí a coleta ela ela deu ela ela está hoje trabalhando dentro das normas né da vigilância sanitária onde acabou tendo mais visibilidade sabe porque antes era era um lixo né antigamente era um lixo comum como qualquer um outro a coleta de lixo hoje é uma coleta de lixo especializada o trabalhador tem que ter um treinamento nós temos inclusive mulheres mulher né a Terezinha nossa associada ela é motorista de caminhão do caminhão da coleta sabe então nós temos mulheres também é coletoras mulheres na coleta de lixo mulheres na varreção então temos mulheres aí em todos e todos os temos muitas mulheres como reassociação que está dentro do presídio também nós hoje temos trabalhadores dentro do presídio que faz a ressocialização trabalha em vários setores dentro dos presídios também aqui toda nossa região de todas Guarapuava Ponta Grossa Telemacuborba sabe que é um trabalho bastante importante bastante importante como se falou hoje em dia terceirização ele pode terceirizar quase que tudo praticamente e é importante para as pessoas que estão nos acompanhando porque assim a gente tem a terceirização e meio que se mistura né concessão pública você deu um exemplo aqui da Ponta Grossa Ambiental é um serviço que é do município mas ele fez uma concessão então eu não quero cuidar desse serviço aqui vou fazer uma concessão em uma empresa antigamente era PGA Vega então muitas empresas então é é um serviço que deveria ser obrigação do município que ele faz uma concessão tem as terceirizações que é um outro processo mas no final são trabalhadores da iniciativa privada prestando serviço no ambiente público né isto hoje o poder público hoje é o que mais terceiriza ainda ainda as empresas privadas ainda ela ainda mantém o seu quadro de funcionário ali hoje as empresas privadas elas terceirizam a limpeza o cafezinho a portaria a jardinagem sabe mas o poder público hoje está terceirizando a recepcionista a telefonista né auxiliar administrativo então nós temos muitos terceirizados atividades e merenda nas escolas também do município recentemente que é novo nós temos mais de 20 mil trabalhadores aí estamos há dois anos que foi terceirizado saiu o PSS o PSS né também no estado que era do estado e foi terceirizado todo esse esse pessoal que é as merendeiras limpeza nas escolas também o inspetor inspetoras de alunos também tem 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 também nós temos até os tem escola rural né que tem ali os trabalhadores eles estão são quase como os trabalhadores rurais porque tem escolas rurais que tem serviços rurais mas eles são terceirizados também um operador de máquina um operador de trator um auxiliar de manutenção então está tudo terceirizado hoje dentro da empresa de asseio e conservação de uma empresa terceirizada que está tudo né enquadrado dentro do nosso sindicato porque hoje nós estamos representando não só os trabalhadores de asseio e conservação como os terceirizados e temporários e os monitoramento também é um outro trabalhador que as pessoas estão nos acompanhando ou quem mora em prédio em edifício ou quem tem parede tem amigos né você chega até ali o porteiro então também é um trabalhador que faz parte da tua base né isso nós temos os porteiros e temos as porteiras também nós temos várias meninas mulheres que trabalham nas portarias de prédio de empresas né de condomínios é e tanto tanto que na limpeza como como também nas portarias e agora que nós estamos né com a nossa fundação de asseio e conservação nós estamos profissionalizando todos esses trabalhadores com curso profissionalizante né de portaria de de informática para que eles possam também é poder trabalhar porque hoje tem tem empresa que tem os equipamentos né de última geração então a gente está avançando bastante em todas as áreas então o importante é essa atualização essa formação dos trabalhadores e trabalhadoras isso isso temos né os cursos que aqueles que ainda não são né aquelas companheiras que ainda não não são trabalhadoras numa portaria numa empresa ela pode se especializar pode né se qualificar né porque são todas certificadas né com certificado da nossa fundação tanto presencialmente como também pode ser IAD e as próprias trabalhadoras hoje nós temos alguém que está na variação de rua mas o sindicato para o PC ela é uma formação ela pode dentro do próprio CIMACO da área atuar em uma outra empresa né com essa formação exatamente eu sempre falo para os nossos trabalhadores gente aqui é a porta de entrada de vocês né vocês entram aproveitem tudo o que o CIMACO oferece de curso de formação de qualificação para que você possa sair daqui e galgar é uma profissão né uma profissão melhor um trabalho melhor um salário melhor ganhar o mundo aí no mundo do trabalho né e não ficar ali é o que eu sempre digo para as nossas mães né nós sempre fazemos um trabalho no mês de outubro que é o mês da criança e a gente trabalha bastante essa questão com as mães que é a mãe nenhuma mãe quer ver o seu filho aí trabalhando na limpeza sempre a mãe pensa assim ah meu filho vai ser vai ser doutor vai ser doutor então mas muitos nós temos muitos trabalhadores que entraram na limpeza e que fizeram uma faculdade que hoje são grandes empresários e também são grandes profissionais e tem aqueles que entraram na limpeza e vão se aposentar na limpeza porque sempre falam assim todo trabalho é importante todo trabalho é fundamental imagina se nós não tivéssemos as pessoas que fazem essa limpeza das praças das ruas do terminal central enfim tem que fazer serviço e essa pessoa é extremamente importante e você falou ali no início que é uma categoria que às vezes ela é invisível e realmente a gente percebe isso a gente falando das pessoas trabalhando de uniforme alaranjado eu sou muito observador as pessoas passam do lado e nem cumprimentam como se a pessoa não existisse então isso é muito triste e quando você vê às vezes uma pessoa encontra um alguém de branco um doutor ou alguém de gravata a pessoa bom dia doutor qual que é a diferença do trabalhador que é devolgado que é médico que é bancário para aquele trabalhador que atua na limpeza na coleta de lixo deixa a cidade três dias sem a coleta de lixo sim você vai lembrar do coletor e do motorista de lixo do advogado talvez em três dias uma semana e um mês você não lembra de um advogado de um médico se você não tiver doente ou não tiver algum alguma demanda agora uma semana sem o coletor de lixo é certeza que você vai lembrar você vai ver o caos que vira a nossa cidade como já aconteceu em outros tempos então são trabalhadores que têm uma importância muito grande no dia a dia das cidades mas que infelizmente não só da questão salarial também mas principalmente da questão da pessoa do ser humano não são valorizados é e dentro das empresas mesmo é a tia da limpeza a tiazinha do café as pessoas têm nome as nossas trabalhadoras têm nome elas têm uma família é uma pessoa é uma profissional dentro de uma empresa como qualquer uma outra então existe muito essa essa discriminação nós tivemos muitas muitas discriminações nas ruas com as nossas margaridas que eram as mulheres que limpavam que varriam a rua nós tínhamos muito hoje já tem tem menos mulheres isso já né acabou sendo absorvido bastante homens também né então pra você ver que é uma profissão que não é aquela profissão que só mulher que varre homem também então são os trabalhadores e outro ditado que às vezes a gente vê algumas pessoas falar lamentavelmente joga o papel do lixo no chão mas se não jogar não vai ter trabalho pra essas pessoas uma ignorância muito grande né e falando ali da tia da limpeza da tia do café né ninguém fala assim o tio da receita o tio da procuração daí não é tio dê o adotor o que dá a receita médica dê o adotor não é o tio que dá a receita médica né então tem um tratamento diferenciado por causa da grau de formação e também do cargo né então você que está nos acompanhando no papo aberto com o Roberto no portal BNT nós estamos aqui com a Maria Donizete Teixeira Alves para os mais íntimos e conhecidos Donizete né então a gente está falando não somente sobre o sindicato sobre o CEMACO mas também da importância desses trabalhadores desses sindicatos e que abrange são mais de 40 municípios na região 41 municípios 40 é nós vamos desde a divisa do estado de São Paulo sem gés ali pegando a Araputi vamos até Telemacoborba ali Curiuva Ortigueira e até hoje as nossas meninas estão lá em Pinhão fazendo o trabalho de base lá visitando a região bastante de Guarapuava então todos todo o campus gerais quantos mil trabalhadores mais ou menos que a gente está falando nós hoje é nós chegamos perto de 30 mil trabalhadores terceirizados tem muitas cidades da região que a maioria não tem 30 mil habitantes então é um contingente muito grande de trabalhadores atendidos pelo CEMACO e o que nós sofremos dia a dia são as empresas terceirizadas de não cumprir a convenção coletiva de trabalho então aí eu ia chegar nesse ponto nós falamos agora pouco que o serviço de limpeza de confecção da produção de alimentação nas escolas tanto do município e do estado foi terceirizado recentemente e aí até a gente teve contato através das entidades sindicais com relação a atrasos de salários a gente vê constantemente aqui no portal BNT e outros órgãos da imprensa de que atrasou o salário de empresa tal empresa tal essa questão do processo de terceirização ele tem um problema muito grande na questão das empresas que são contratadas tem muitas empresas que tem problema judicial problema trabalhista em outros estados acabam vindo para cá como é que esse mecanismo da cobrança do sindicato atuar com relação a algumas empresas que tem muita empresa séria a maioria mas tem muita empresa marreta tem tem muitas empresas hoje empresas que principalmente nos municípios menores é a empresa da comadre do compadre do político aqueles acertos aqueles acertos você vai lá monta uma empresa que eu pego você eu monta duas três empresas que vai as três para a licitação e uma das três é escolhida é uma aí quando você vai nós temos um grande problema que se chama procuradoria dos municípios procuradoria dos municípios são pessoas que estão lá que só enxergam a lei e não vi que a lei não está sendo cumprido mas diz que a lei está sendo cumprida nós tivemos problemas aqui com um município aqui próximo onde nós tivemos que entrar com uma medida cautelar e nós fomos muito mal recebido muito mal atendido nosso jurídico pela procuradora nós chegamos a simplesmente a procuradora eu já terceirizei porque eu não quero falar com o sindicato não quero falar com os trabalhadores e outras se esse é problema da empresa a empresa não contratou esse pessoal vão morrer de fome sabe então um descaso com o sindicato e principalmente com os trabalhadores um descaso com os trabalhadores sabe de não olhar para existe um sindicato existe uma convenção coletiva de trabalho que tem um salário decente que nós lutamos para que esses trabalhadores tenham um salário decente tem assistência médica todo trabalhador sem pagar nada ele tem consulta médica tem retorno na consulta médica sem tirar porque nós sabemos que o salário do trabalhador de limpeza hoje é até maior que o salário do comerciário por quê? porque hoje o nosso trabalhador da limpeza está ganhando entre salário e ticket 2.300 reais um trabalhador da limpeza da limpeza não da limpeza pública porque da limpeza pública hoje ganha bem mais porque tem a insalubridade e nós conquistamos na nossa convenção coletiva o seguro de vida para que os trabalhadores tenham sem pagar nenhum que a empresa tenha como oferecer esse seguro de vida porque tem muitos trabalhos perigosos existe coleta de lixo coleta de lixo nas escolas mesmo tem muitas trabalhadoras que se queimam que são merendeiras sabe pessoal que trabalha em altura que limpa vidros porque a limpeza ela não limpa só chão ela limpa desde o telhado até o chão então tem perigo tem muito perigo na nossa categoria são produtos também produtos fortes de aquelas dos químicos então nós temos um seguro de vida um benefício social que as empresas não pagam nós temos o fundo de formação que é para formar esses trabalhadores as empresas não 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 cumprem a convenção e o mais grave que eu acho que é a saúde do trabalhador é tirar os trabalhadores aí da da fila do do dos UPAs porque lá é com hora marcada nós temos médico clínico geral o dia todo no sindicato nós temos convênios com clínicas onde nós já vamos falar sobre o instituto vocês tem o instituto que atrevem esses trabalhadores isso é uma questão de é uma questão social do trabalhador que está dentro da convenção e o que acontece com o poder público ele simplesmente diz que isso não faz parte da da do salário do trabalhador isso não faz parte do salário e essa questão que você relatou de uma procuradora do município aqui da região que falou que não queria tratar com os trabalhadores com o sindicato porque por mais que o município terceirize ou tenha a concessão o município é responsável final pelo pelo serviço se a empresa não cumpre a lei se a empresa quem vai responder é o município não tem então terceirizei e lavo minhas mãos não a responsabilidade é sim do município não é na do área da educação mas só para as pessoas que estão nos acompanhando ter ideia de como que essa questão da concessão o transporte coletivo as pessoas hoje tem uma empresa aqui em Ponta Grossa hoje é a BCG que é uma concessão esse serviço é uma obrigação do município que ele passou por uma empresa mas em última instância o município também é obrigado assim como na área da limpeza pública e outras áreas então é responsável sim então não tem essa de dizer não é problema do município é da prefeitura sim então infelizmente acabam não cumprindo essas empresas não essas empresas sérias porque nós temos muitas empresas que tem já há muitos anos atuam nessa área sabem das suas obrigações não só para um trabalhador com relação aos direitos questão de formação tem um contrato sério mas tem aquela empresa que o dono tem uma empresa de confecção de repente o prefeito encomenda para ele muda o CNPJ e do dia para a noite atua na área da limpeza não é especializado na área não tem conhecimento às vezes não tem nem capital financeiro são microempresas são meios são votos por interesses particulares viram empresa e essas não tem a condição vendo-se uma licitação deixam aquela empresa séria Delaba e essas empresas Mectrefs e empresa Marreta acabam assumindo e dando problema para o sindicato para os trabalhadores e também para o município ou para o estado é o que eu sempre digo Ponta Grossa nós não temos nenhum problema com a empresa da concessão que foi feito na limpeza pública mas nós temos muitos problemas com as empresas terceirizadas que foram contratadas pela prefeitura para trabalhar nas escolas para limpar o prédio da prefeitura a rodoviária todas as empresas nós temos problema olha estamos lá com duas empresas dentro da prefeitura que o que aconteceu a nossa data base foi 1º de fevereiro pagaram todos os trabalhadores sem reajuste como é que é isso? não a prefeitura não repassou mas o contrato o contrato tem que estar previsto a data base da categoria que é a data do reajuste como é que um empresário me faz um contrato com um poder público com a prefeitura do tamanho de ponta grossa tem que prever reajuste quase 600 trabalhadores e não prevê o reajuste isso é humanamente impossível isso então nós vamos ingressar agora com ação de cumprimento o sindicato vai ingressar com ação de cumprimento porque é inadmissível todas essas empresas não cotaram a assistência médica então o trabalhador da prefeitura que o sindicato que precisa de uma consulta médica não pode consultar porque a empresa a empresa não recolhe porque não cotou porque não estava no edital mas talvez que nós comentamos talvez não cotou não estava porque queria ganhar queria ganhar as empresas que realmente pagam então é uma concorrência desleal dessas empresas terceirizadas sabe que querem burlar o direito do trabalhador então é uma concorrência desleal eu sempre digo para as empresas que cumprem a convenção coletiva vocês têm que nos ajudar vocês têm que combater essas empresas que corta que tira todos os benefícios dos trabalhadores para poder ganhar a licitação sabe então agora para a gente finalizar essa parte dos sindicatos você falou da questão da assistência à saúde a parte social do sindicato então vamos falar um pouquinho o que os trabalhadores filiados ao CEMACO tem de benefício porque o direito do trabalho é o principal atividade do sindicato é uma obrigação do sindicato mas tem outra parte que é social assistencial a parte médica que também são serviços oferecidos aos associados né sim então como eu disse né nós conquistamos na nossa convenção coletiva de trabalho assistência médica para todos os trabalhadores de aceio e conservação ele começou a trabalhar numa empresa ele tem direito a consulta médica sem nenhum custo para ele ou é pelo nosso através do Instituto de Saúde qual foi homologado pelo Ministério Público do Trabalho que é uma entidade que presta serviço de saúde né dentro de todos os CEMACOs ou através dele ou através da Unimed sabe do qualquer outro mas a empresa tem obrigação de oferecer aos seus trabalhadores uma assistência médica básica isso está na convenção ou pelo Instituto ou pela Unimed ou pelo Plano Paz ou qualquer outro plano de saúde inclusive visitando lá o CEMACO a gente sempre tem as conversas e lá dentro do CEMACO tem a parte dos consultores onde está o Instituto então esse Instituto ele atende exclusivamente filiados e dependentes isto o Instituto fica anexo ao Sindicato como eu disse foi um TAC que nós todos os CEMACOs fizemos dentro do com o Sindicato Patronal dentro do Ministério Público é uma entidade com respaldo do Ministério Público que hoje porque teve muitas discussões de outras empresas que não queriam cumprir a convenção e que acabaram alegando que esse dinheiro estaria vindo para o sindicato não esse dinheiro da assistência médica da convenção vai direto para o Instituto poder gerir e pagar os médicos e toda a assistência e nós temos os trabalhadores associados ao CEMACO que é onde hoje eles pagam uma mensalidade conjugada com assistência médica nossa assistência médica hoje é R$ 81 por trabalho por associado então se ele tem cinco filhos é R$ 81 e mais a mensalidade e mais a mensalidade de R$ 43 então hoje com R$ 134 ele tem assistência médica para o cônjuge e se tiver cinco quantos filhos tiveram menor de 18 anos são atendidos são atendidos por esse valor hoje e o que só não temos procedimentos e internamento o resto tem todos tem vários exames com coparticipação os exames tem a coparticipação até R$ 200 os exames são cobertos pelo sindicato acima disso só existe uma coparticipação muito bem nós estamos aqui com a presidenta do CEMATO de Ponta Grossa e da região a Donizete falando um pouco sobre a atuação do sindicato os serviços oferecidos aos trabalhadores e também seus dependentes lembrando você de curtir compartilhar aí a nossa transmissão esse bate-papo hoje bastante importante para a gente conhecer um pouquinho mais não somente do sindicato mas dos serviços que esses trabalhadores prestam aí a nossa comunidade e lembrando que o nosso bate-papo tem um oferecimento da farmácia Fleming e também da Dega Imperial oferecimento Fleming redes de farmácias vamos mudar um pouquinho de assunto vamos falar um pouquinho da mulher Donizete nós estamos aí no mês de maio um mês dedicado às mulheres março mês de março maio é da mãe né é da mãe também as mulheres mas no mês de março mês das mulheres dia 8 foi dia internacional das mulheres e nós temos uma presidente do sindicato dos servidores da ASEI conservação e limpeza esse mapa e como nós falamos até no início o ambiente do sindicalismo é um ambiente mais masculino você vê o maior número de homens presidente do sindicato da diretoria então essa atuação você falou um pouquinho lá no início da dificuldade da atuação então como você vê o papel da mulher como representante dos trabalhadores homens e mulheres existe algum tipo de preconceito dos homens que são atendidos pelo sindicato ou de outras áreas o preconceito para você ser mulher está a frente de um sindicato tão importante tão grande aqui na região dos Campos Gerais e do Paraná sabe que os trabalhadores os trabalhadores a gente não sente essa essa discriminação o que a gente sente muita discriminação é na área política próprio das empresas por quê? porque eles acham que a mulher ela é muito limitada eu sempre digo a mulher quando o presidente é homem ele combina de jantar de tomar um uísque sempre tem aquela parte social e a mulher não tem isso a mulher ou ela atende e negocia salário e tem reuniões no horário normal dentro porque hoje por uma força de ser mulher nós já temos que ter essa postura hoje nós somos presidente eu sou presidente aqui do Ciemaco Campos Gerais Ponta Grossa Campos Gerais tem a Isabel que é presidente de Londrina e região Ciemaco Londrina e região nós temos a Ângela que é de Cascavel e região e a Jussara que é de Francisco Beltrão então hoje na nossa categoria já acostumaram negociar com as mulheres né porque aí nós temos Curitiba Maringá e Foz do Iguaçu que é homem então hoje nós estamos já bem bem avançado mas em outras áreas como na federação nós somos ainda minoria na confederação na federação eu sou secretária geral né é o nosso presidente é o Manassés na confederação é o nosso companheiro Moacir do Ciemaco São Paulo é o presidente da confederação né eu sou a diretora de formação sindical dentro da confederação nacional dos trabalhadores terceirizados que fica em Brasília então nós no mundo sindical muitas reuniões nós né eu estou lá sozinha né sou a única mulher mas é engraçado que todos esses anos é cada cada ano que passa a gente vai vendo que tem os companheiros vão vendo a gente como 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 normal né são todos companheiros e você não vai porque você é mulher você não vai nessa viagem representar os trabalhadores fora do país porque você é mulher não nós hoje e todas todas as representações já já vem dizendo tem que ter tantas mulheres então aí acabou forçando com que os nossos companheiros homens comecem a nos enxergar né como mulher porque está sendo é é cobrado para que as mulheres possam estar participando e que é o que não deveria ter uma cobrança que deveria ser natural né agora esses dias a gente estava falando aqui com a Cláudia e com a Graciele que são da da guarda municipal hoje tem uma lei que exige a contratação se não me engano de 20% do contingente para mulheres na política tem uma cota também ainda a gente precisa de cotas de leis que exigem um mínimo que é algo que deveria ser muito natural mas também acaba auxiliando na política na política é muito já que não tem do ponto de vista natural as leis também estão aí para cobrar para ter essa participação e agora você falou agora um pouco sobre a questão do trabalho no sindicato né e eu também atuo no sindicato a gente tem muitas assembleias reuniões depois do horário às vezes no sábado final de semana você como atende mais de 40 municípios da região tem que viajar aí como fica a questão da da mãe da avó porque assim como você falou assim a mulher já tem outras atividades hoje mudou bastante hoje muitos homens ajudam na casa não só na alimentação para cuidar da casa limbar a casa cuidar dos filhos mas há alguns anos a gente tinha isso entre aspas era praticamente uma obrigação da mulher o homem ia para o bar tomar uma cerveja ia para o jogo e a mulher que se vire com os filhos e com os cuidados da casa isso está mudando mas ainda não é uma coisa uma realidade que deveria ser é eu sofri muito eu tenho uma filha com 40 anos e um filho com 38 anos então quando meus filhos eram pequenos e eu chegava meia noite de muitas vezes de piquetes na frente na época eu estava em Curitiba na empresa lá de limpeza pública eu ficava lá na frente da empresa para não deixar os caminhões sair para ir trabalhar porque estava na época de negociação fazendo greve ia para casa às 5 horas da manhã eu estava de volta e os filhos pequenos então na época foi muito difícil tanto é que chegou um dia que o marido falou ou fica comigo ou fica com o sindicato eu tive a felicidade de ter a presença da minha mãe da minha sogra me ajudando na criação dos meus filhos que graças a Deus não tiveram problemas nenhum mas eu tive problema no relacionamento com o marido até acabamos chegando na separação mesmo já com o homem e já esse problema é muito menor porque o homem lê sim mas assim a própria sociedade vê como normal o homem não ter que dar satisfação para a mulher e a mulher tem que dar satisfação para o homem é então isso foi muito difícil na época na época 35 anos atrás era uma outra realidade hoje já é tudo muito mais fácil então eu já passei por isso com filho pequeno faculdade dirigente sindical então dona de casa então era eu digo sempre não era dupla jornada era quinta jornada de trabalho mas tudo isso que a gente passou por tudo isso e fez com que a gente crescesse e também pudesse trazer hoje aqui uma uma experiência de vida eu passei por isso eu sei o que é isso eu sei o que é dona de si você você não não esperar muito pelos outros faz com que as mulheres cresçam e sejam empoderadas sejam aí fortes independentes sabe e fortes também porque eu acho que a mulher é muito forte a gente vê sempre na questão do sofrimento familiar ela supera muito mais uma separação ela supera muito mais do que o homem então tudo isso veio com essa com essa obrigação nossa que nós ou fazíamos ou não fazíamos ou fazia ou fazia ou fazia não tinha outra outra opção ou fazia ou fazia aquilo que tinha que ser feito por nós e pelos nossos filhos e isso mostra falando da tua trajetória enquanto sindicalista enquanto mãe e esposa mostra o quanto que a mulher dela tem que ser persistente isso o teu exemplo mostra como que a mulher tem que buscar seu espaço tem que ser persistente em todas as áreas não é só no sindicato a mulher que é devolgada a mulher que é médica a mulher que atua na varrição e quer fazer um curso superior enfim uma formação ela tem que ser muito persistente para que ela seja vitoriosa assim como você foi você é passou por ter isso hoje continua frente ao sindicato é formado em direito criou os filhos filhas os netos então mostra realmente que a mulher ela tem muita força ela tem que demonstrar muito mais força do que o homem é verdade é aquela é que eu sempre digo eu comecei a minha primeira faculdade eu estava grávida da minha filha eu terminei a minha faculdade eu estava com meu segundo filho com meu filho recém-nascido e ainda no sindicato então eu me formei em ciências contábeis quando eles eram pequenos na sequência senti a necessidade de fazer parte da como diretora de formação na confederação senti necessidade de fazer um curso de pedagogia fui fiz pedagogia fiz a faculdade de pedagogia e por último eu tinha um sonho que era que meus filhos fossem advogados e meus filhos resolveram fazer outra coisa outra outra faculdade seguir outros caminhos e aí eu falei bom o sonho é meu eu vou fazer a faculdade então eu fiz direito eu já estava com 50 anos você estava transferindo o teu sonho para os filhos é o sonho é meu eu vou fazer eu vou fazer direito e foi muito bom fiz várias pós já porque não consegui eu não conseguia advogar que era meu sonho mas eu consegui melhorar muito nas questões legais de uma negociação coletiva desde fazer um acordo coletivo fazer uma convenção poder explicar melhor desempenhar melhor a minha função enquanto dirigente sindical aumenta seu conhecimento sim eu pude ajudar muitos trabalhadores com esse curso né então isso que eu acho eu sempre digo né para os colegas sindicalistas olha são dois cursos que o sindicalista deve fazer saber finanças saber administrar uma entidade sem dinheiro e saber bastante de leis estar sempre atento porque as leis toda hora mudam para poder orientar bem os trabalhadores porque os trabalhadores precisam e não só o trabalhador o que nós mais ajudamos lá no sindicato é o RH das empresas que não tem liga para o sindicato olha quero saber o que é ontem mesmo tinha uma empresa lá perguntando se poderia uma empresa de monitoramento adentrar o local onde havia sido arrombado né eu teria que esperar a polícia se poderia usar tom né então você veja sabe nossa são perguntas assim que você existe uma lei existe o que se pode fazer então você tem que saber interpretar essa lei e poder passar para poder ajudar você vai estar orientando as empresas que vai estar protegendo os trabalhadores de muitas de muitas situações aí né graves para os trabalhadores sabe então isso é muito importante então a Donizete presidente do sindicato nesses dias a gente estava conversando que até com a prefeita Elisabeth Schmitt e também a Georgia Bocinec que foi reeleita agora a presidente da associação comercial então hoje nós temos algumas figuras importantes na cidade de Ponta Grossa que são do sexo feminino mas a gente vê ainda muita discriminação na própria política que se falou é muito grande na indústria também não é o meu meio mas imagina que também tem no futebol nós temos hoje a Leila acho que é Leila Pereira não lembro sobre o nome dela da Crefisa que está como presidente do Palmeiras e a gente percebe sim que também é um ambiente extremamente masculino são pouquíssimas se não for a única presidente de um clube de futebol pelo menos de expressão nacional a gente percebe que ali os jornalistas os torcedores os outros presidentes de entidades também tem um preconceito por ela ser mulher então a mulher presidente do clube de futebol não pode errar se é o homem não tem tanta repercussão se é a mulher é porque é mulher porque é a mesma coisa a prefeita de repente e no sindicato também não é diferente então mas a gente consegue perceber sim que aos poucos isso está mudando a gente está percebendo a gente tem a mulher tem a mulher motorista na vcg eles também vêm vê na prefeitura então os ambientes que eram de predominância masculina as mulheres estão tomando espaço e mostrando que não é o gênero que mostra se a pessoa tem mais competência ou menos competência sim oportunidades sim é verdade quando eu falei que na política nós somos muito discriminados e até mesmo nosso partido político você vê aí organizando um partido porque essa mulher é muito chata aquela mulher é muito chata aquela mulher agora esses últimos dias meu deus do céu as mulheres valem ouro porque precisam fechar a chapa e tem que ter as mulheres senão não fecha então será que que essa experiência desses políticos que fica sempre deixando a mulher de lado ele vai ele vai continuar deixando a mulher de lado pra depois ele ficar aí como um louco tentando montar sua chapa e não consegue montar porque falta mulher mas esqueceu de ver aí poucos dias atrás maltratando as mulheres que estavam lá no partido sabe então tem tem uma começando isso eu tô falando pra você ver que começa lá no partido lá aí tá agora vamos correr atrás das mulheres não 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 eu preciso preencher mas nós temos que trabalhar o ano todo é procurar liderança pra que traga votos não colocar mulher só pra preencher vagas e agora falando em política ainda a nível nacional você já estava acompanhando a política eu gosto muito de política acompanho esses dias vendo os comentários políticos falando sobre a questão da eleição não do Bolsonaro mas da esposa do Bolsonaro da Michelle que o Bolsonaro estava vendo se ela ia ser candidata ao Senado pelo Paraná ou se ia ser candidata na Distrito Federal então é o Bolsonaro o Jair que está definindo aonde que a mulher vai ser a candidata mas quem tem que tomar a decisão é o Jair ou é a Michelle então aí mostra o quanto que a mulher nesse caso se torna até um objeto político porque é o marido que vai definir onde ela é a candidata e se ela é a candidata e até a vontade própria no caso da Michelle ou seja da esposa do Moro ou enfim de qualquer seja no âmbito nacional ou municipal então ainda está muito próximo aquilo que tínhamos nos anos 20 e 30 quando o marido autorizava a mulher a votar hoje o marido tem que autorizar a mulher ou definir o que ela vai ser de candidata e aonde ela vai ser até onde ela vai para ver como nós temos um ambiente ainda extremamente masculino e machista machista exatamente o que a gente vê você veja só foi em 1957 que foi que nós começamos a votar e ser votadas então gente já faz muitos anos muitos anos então e nós somos também a maioria de eleitores eleitorados a mulher a mulher feminino é a maioria então quantos anos fazem que existe um né que nós conquistamos uma lei que nós podemos votar e ser votados e ainda tenha esse pensamento ainda assim muito atrasado não não só pensamento mas atitude porque as vezes o pensamento é ruim mas atitude é pior ainda pior pior mas é aquela coisa assim né é a gente nós estamos aí lutando né é para que a gente possa para que as mulheres tenham visibilidade e também que as mulheres mostrem também né a sua capacidade nós temos tantas qualidades tanta capacidade de gerar uma vida né de administrar nós temos na nossa categoria que praticamente 80% são mulheres elas são verdadeiras donas de casa verdadeiros chefes de família verdadeiros mães exemplares e elas criam os filhos sozinhas sabe então elas têm muita capacidade né de criar né pessoas do bem pessoas né grandes profissionais grandes nomes aí para a nossa história então nós não devemos nunca né nunca dizer eu não posso né eu não consigo sempre eu posso e eu consigo então essa foi a mensagem final aí da nossa amiga Maria Donizete que é presidente que está hoje falando não só da questão dos trabalhadores das trabalhadoras do sindicato do papel do sindicato mas principalmente do papel da mulher na área do trabalho na área política e ela é um exemplo disso né de superação né está aqui hoje porque realmente teve força de vontade capacidade e independência para seguir a sua carreira no movimento sindical e demonstrar que as mulheres realmente têm capacidade igual ou maior que o homem basta ter persistência vontade e buscar seu espaço né então muito obrigado Donizete pela tua participação por essa fala nesse mês das mulheres no mês de março para que a gente tenha aí você como exemplo e outras mulheres se inspirem em você e outras que estão na área política na área empresarial que sigam o seu caminho e que mostram que a mulher realmente tem essa capacidade eu é que agradeço o espaço e pode contar sempre com a gente estamos aqui sempre à disposição né aqui na nossa ali na nossa entidade sindical né que fica ali ao lado da igrejinha de Ovaranas estamos sempre ali à disposição e quero agradecer também né todos os seguidores aí todas as pessoas que estão assistindo e que possa também ter aí um espaço né as mulheres ter aí um espaço em todas as áreas da nossa sociedade muito obrigado Donizete então você que acompanha eu e mais um papo aberto com o Roberto lembre de curtir compartilhar aí a nossa transmissão e lembrar que daqui nos dias nós estamos com mais um episódio neste mês de março e nós estamos buscando trazer principalmente as mulheres aqui pra gente mostrar o trabalho das mulheres mostrar o quanto que as mulheres têm capacidade né de estar no ambiente sindical no ambiente político no ambiente empresarial na segurança pública nós tivemos recentemente as mulheres da Maria da Penha então é importante a gente mostrar e não só no mês de março a gente sempre fala tem que se destacar porque é um mês que se comemora o mês da mulher mas mostrar que nos outros meses nos outros dias diariamente a mulher tem que ser reconhecida valorizada e respeitada um abraço a todos e até o próximo episódio do Papo Aberto com o Roberto do Papo Aberto do Papo Aberto do Papo Aberto do Papo Aberto